A presidenta Dilma Rousseff discursou agora há pouco na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. Vamos rever o discurso dela. Bom dia, senhor Morgens Likethoff, presidente da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Senhor Jean Eliasson, secretário-geral adjunto das Nações Unidas. Senhoras e senhores, chefes de Estado e de governo, participantes da Conferência das Nações Unidas para a Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Senhoras e senhores integrantes das delegações, senhoras e senhores, a Agenda 2030 desenha o futuro que queremos. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável reafirmam o preceito da Rio+, que é possível crescer, incluir, conservar e proteger. Estabelecem metas claras, verdadeiramente universais, evidenciam a necessidade de cooperação entre os povos e mostram um caminho comum para a humanidade. Essa inovadora agenda exige a solidariedade global, a determinação de cada um de nós e o compromisso com o enfrentamento da mudança do clima, com a superação da pobreza e a construção de oportunidades para todos. Devemos fortalecer a convenção do clima, com pleno cumprimento de seus preceitos e o respeito a seus princípios. Nossas obrigações devem ser ambiciosas, de forma coerente com o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. A Conferência de Paris é a oportunidade única para construirmos uma resposta comum ao desafio global da mudança do clima. O Brasil tem feito grande esforço para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, sem comprometer nosso desenvolvimento econômico e nossa inclusão social. Para tanto, continuamos diversificando as fontes renováveis em nossa matriz energética, uma das mais limpas do mundo. Estamos investindo na agricultura de baixo carbono e reduzimos em 82% o desmatamento na Amazônia. Podem ficar certos que a ambição continuará a pautar nossas ações. Por isso, quero anunciar que será de 37% até 2025 a contribuição do Brasil para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Para 2030, nossa ambição é chegar a uma redução de 43%. Lembro que em ambos os casos o ano base é 2005. É neste contexto que até 2030 o Brasil pretende, no que se refere ao uso da terra e à agropecuária. Primeiro, o fim do desmatamento ilegal no Brasil. Segundo, a restauração e o reflorestamento de 12 milhões de hectares. Terceiro, a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Quarto, a integração de 5 milhões de hectares de lavoura, pecuária e florestas. Na área de energia, também temos objetivos ambiciosos. Primeiro, a garantia de 45% de fontes renováveis no total da matriz energética. Note-se que no mundo a média é de apenas 13% dessa participação e na OCDE de apenas 7%. Segundo, a participação de 66% da fonte hídrica na geração de eletricidade. Terceiro, a participação de 23% das fontes renováveis, eólica, solar e biomassa na geração de energia elétrica. Quarto, o aumento de cerca de 10% na eficiência elétrica. Quinto, a participação de 16% de etanol carburante e de demais fontes derivadas da cana-de-açúcar no total da matriz energética. Em conclusão, as adaptações necessárias frente à mudança do clima estão sendo acompanhadas por transformações importantes nas áreas de uso da terra e florestas, agropecuária, energia, padrões de produção e consumo. Como 13º objetivo de desenvolvimento sustentável, sem sombra de dúvida, essa é uma posição que contribui para o meio ambiente. O Brasil, assim, contribui decisivamente para que o mundo possa atender às recomendações do painel de mudança do clima que estabelece o limite máximo de 2 graus Celsius de aumento de temperatura neste nosso século. O Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento a assumir uma meta absoluta de redução de emissões. Temos uma das maiores populações e PIB do mundo e nossas metas são tão ou mais ambiciosas que aquelas dos países desenvolvidos. Nossa INDC considera ações de mitigação e adaptação, assim como as necessidades de financiamento, de transferência de tecnologia e de formação de capacidade. Inclui ações que aumentam a resiliência do meio ambiente e reduz os riscos associados aos efeitos negativos do clima sobre as populações mais pobres e vulneráveis, com atenção para as questões de gênero, direito dos trabalhadores, das comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais. Reconhecemos a importância da cooperação Sul-Sul no esforço global de combater a mudança do clima. Enfatizo que faz parte de tudo isso a dimensão social e inclusiva. Desde 2003, políticas sociais e de transferência de renda contribuíram para que mais de 36 milhões de brasileiros superassem a pobreza extrema. O Brasil saiu no ano passado do mapa mundial da fome. E é bom lembrar que o fez a partir de um programa chamado Fome Zero, que agora é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Graças à política de valorização do salário mínimo, cresceu também o poder de compra da população. Tivemos grandes avanços sociais em programas habitacionais, no acesso ao ensino básico, nas questões de saúde pública, na igualdade de gênero. Atingimos esses resultados porque tivemos o entendimento de que a pobreza é um fenômeno multidimensional. A transição para uma economia de baixo carbono, nós consideramos que nela, na transição, sejam asseguradas condições dignas e justas para o mundo do trabalho. O desenvolvimento sustentável exige de todos a promoção do trabalho decente, a geração de empregos de qualidade e a garantia de oportunidades e o acesso a serviços de educação e saúde. O Brasil, mesmo enfrentando dificuldades, não voltará atrás nesses avanços. E esse é o futuro que queremos e que estamos construindo. O esforço para superar a pobreza e promover o desenvolvimento tem de ser coletivo e global. Daí a importância dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Em meu país, nós sabemos uma coisa. Nós sabemos que o fim da pobreza, o fim da pobreza extrema, é só um começo de uma longa trajetória. Muito obrigada. Nós acompanhamos mais uma vez o discurso da presidenta Dilma Rousseff na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, que tem como objetivo adotar uma nova agenda de desenvolvimento e chegar a um acordo global sobre mudanças climáticas. Durante a conferência, os cerca de 150 líderes mundiais vão assinar um documento em que se comprometem a alcançar, até 2030, 17 objetivos para erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e as mudanças climáticas em todo o mundo, os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff falou das metas do Brasil que serão apresentadas na COP21, a Conferência do Clima, que acontece no final do ano em Paris. Segundo Dilma Rousseff, as metas brasileiras são tão ou mais ambiciosas que a de países desenvolvidos. Entre os pontos apresentados estão a redução da emissão de gases do efeito estufa até 2025 em 37% e até 2030 em 43%. Dilma Rousseff falou ainda sobre a redução da pobreza extrema e lembrou que o Brasil saiu no ano passado do mapa mundial da fome. A presidenta falou dos avanços nos programas habitacionais e em áreas como igualdade de gênero e também na saúde pública. Nós continuamos acompanhando a agenda da presidenta Dilma Rousseff na viagem aos Estados Unidos e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. A